E lembrando pessoal, todo vídeo aqui no canal tem um sorteio dessa linda Glofinha, são dois sorteios por vídeo, ela vale mais ou menos aí de 6 a 7 reais e pra participar é só deixar o like no vídeo, se inscrever no canal e deixar um comentário aí embaixo com o seu trade link e o porquê você merece ganhar essa Glofinha, cara. Então é isso, bora pro vídeo, boa sorte. Só lembrando vocês onde o vídeo aí, código amigo tá ativo, 35% de bônus no depósito, cara, ou seja, se você postar aí 10 dólares você ganha 13,50, qualquer valor que você postar você ganha 35% a mais, achou pouco? Coloca CSGONET no link e você ganha 15% a mais de bônus, ou seja, 50% no total, cara, se você postar aí 10 dólares você ganha 15, depositou 1 dólar, você ganha 1,50, depositou 1.000 dólares, você ganha 1.500, então 50% do valor depositado. E ainda achou pouco? Ainda faz o formulário aí na descrição e escolha um brinde, cara, sim, você deposita aí e eu te dou um brinde, beleza, ilimitado, pode depositar quantas vezes quiser e fazer quantos formulários quiser aí, beleza? E, mano, se você escolhe o brinde, o valor tá aqui, você deposita, por exemplo, 20 dólares, você ganha uma skin de 25 reais minha, e você faz o formulário e escolhe qual skin você quer. É isso, bora pro vídeo, boa sorte a todos e já comece profitando aí, utilizando o código amigo. O que é isso? Eu aposto que você está cansado de comprar skins de 10 reais e de perder dinheiro em caixas da Valve, tentando ganhar algo melhor. Por isso eu te apresento o CSGO.net, o melhor site do mundo para abrir caixas de CSGO. Nele você tem a chance de profitar e conquistar aquelas skin que você sempre sonhou. Tá esperando o quê? Utilize o cupom amigo para obter 35% de bônus no seu depósito, e preencha o formulário aqui embaixo para escolher um brinde de 6 a 30 reais, dependendo do valor do seu depósito. Duvido que você vai deixar essa oportunidade passar, corre lá agora e usa o cupom amigo. Link na descrição. Boa sorte! Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindo a mais vídeo, guys. Estou mais um dia aqui no CSGO.net. E seguinte, mano, estou aqui com 30 dólares, estou trazendo mais um videozinho da maratona aí, pedindo de um inscrito, mano. E ele falou pra mim, mano, ele falou pra mim, é... Cara, será que compensa depositar e abrir tudo de USP? Ele falou no comentário ali, eu falei, vamos fazer um teste aí, né? Vamos ver, 30 dólares de USP. Não é muito saldo, não coloquei muito pra testar isso aqui, bora lá. Olha o saldo mais ou menos aí. Teve um prejuizão na caixa da Burt ali, vamos ver com esses 30 dólares se dá pra profitar na caixa de USP, né? E é um valor, né, muito, mas não é pouco, né, cara? 30 dólares é 150 conto, velho. Então, não é pouco não. Vamos abrir aqui 30 dólares de USP e vamos ver o que dá pra gente, cara. Se der muito ruim, a gente vai pros contratos, né? Mas eu acho que pode dar bom, cara. Eu gosto dessa caixa, vai depender muito da nossa sorte de drop aqui, velho. A gente tiver sorte de dropar algumas coisas massas aqui. Aqui, no dia que você acorda com o pé esquerdo, nada vai te salvar, cara. Ó, agora a gente só teve prejuízo. Foi 8 caixas abertas, 8 prejuízos, pá. Não, 7 caixas abertas. Ou 5, nem sei. Cara, mais prejuízo. Até agora nada legal. Claro, a gente pode pegar uma USP que paga os 30 dólares, pode? Mas até agora é só prejuízo. Nossa, mais prejuízo. O maracajusto tá dando ruim pra gente hoje, hein? Prejuízo de novo. Caraca, só tá vindo essa USP ruim, velho. Tá gastando 4 dólar e tá ganhando 1 toda hora, velho. Que isso, mano. Que isso, mano. 9x hospice. Olha isso daqui, velho. Eu ganho 8 centavos aí. Tá trolando. Mano, 30 dólares gasto na caixa de USP e nós ganhamos 10. Cara, deu péssimo. Vou falar pra vocês se deu péssimo. Vou fazer contrato com o público. Tô nem aí. Vou colocar de 10 em 10 no contrato aqui. Pegamos 30 USP e... Nossa Senhora, deu ruim demais. Era 3 contratos. Primeiro contrato, deu ruim. Deu ruim demais essa abertura, cara Deu ruim demais, na moral mesmo Segundo contrato Deu bom E o terceiro contrato Deu ruim Vamos fazer o quarto contrato de 9 dólares E Deu ruim, 6.44, mano Vou voltar pra caixa de USP, cara Porque eu não aceito que eu tô ruim assim, não, velho Nossa senhora, mano A caixa de USP tá ruim, velho A caixa de USP hoje tá ruim, eu vou falar pra vocês, velho 3.42, 4.29, profitamos aqui nesse contrato E vamos voltar pra caixa de USP Não é possível, velho Pessoal, hoje a caixa de USP Tá horrível, cara Não abram essa caixa, mano Não sei o que aconteceu com essa caixa, mas tá péssima Não tá dando profit, cara Não abram a caixa de USP, velho Esse foi o testando a USP, mano do céu Deu muito ruim E pão uns 30 dólares num talo Não abram essa caixa A caixa de USP tá ruim, beleza? Esse foi o vídeo testando a caixa de USP Tchau, 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 tchau